Boas pessoal, meu nome é Pedro Afonso ou DV Tuner, como preferirem. Hoje vou trocar um ecrã de um portátil de um HP. Ora é o modelo 15-AF-02-NP. Vamos então começar por abrir. Isto tem... por acaso não sei como é que ele está. Se está partido, se está arriscado... Ah, já sei, já sei, já sei. Não dá a imagem aqui deste lado. Vamos ter aqui um probleminha. Vamos ter que arranjar aqui um carregador ainda para depois o ligar. Para testar o novo. Agora sim. Vamos lá então abrir aqui. Retirar. Inicialmente começar por afastar estes plásticos. Eu utilizo ou a unha ou uma ferramenta própria para isso, dependendo da situação. E do portátil, porque alguns fazem mais força do que outros. Isto aqui tem cola. Agora. Está. agora vamos lá soltar então aqui o ecrã esta chave pelos bichos não gosta vamos ver aqui de outra esta já dá ok vamos lá então o ecrã fora vamos pegar aqui no novo está bem encaixadinho acho eu fechar aquela fita colazinha metê-lo no sítio e o ideal seria agora ligar ligar a máquina antes de fechar apertar parafusinhos etc vê do carregador para isto agora hp 4.8 1.7 deve ser isto exatamente não é isto não não é isto não é dos outros mais recentes também não é aquele 4.5 3.0 pin inside isto é que é se precisarem deste tipo de carregadores para portátil ecrãs, teclados baterias, etc consigo-vos arranjar isso tudo já agora fica o recado de dados pronto, cá está dá para ver embora veja ali o reflexo mas dá para ver que está a imagem 5 estrelas ele estava cortado mesmo do lado tinha um corte gigante agora devagarinho mete-se os parafusinhos enquanto ele está a ligar não és lá muito rápido não és não senhor não sei se é o caso mas aparentemente é isto é uma máquina que não tem um HDD ou um SSD aliás peço desculpa que tem um HDD não tem SSD só se vocês tiverem um portátil se vocês tiverem um portátil ou um computador que não tenha SSD hoje em dia justifica e muito fazer essa melhoria ah mas quer um computador novo ok mas se fizeres um SSD este vai-se mexendo um bocadinho mais rápido mesmo que precise de um computador novo para outras utilizações para gaming ou o que for não é então vamos lá tirar já aqui este plástico parece que está atrovada vamos meter aqui de volta esta coisinha acho que isto se chama bezel se não me engano não tenho a certeza mas também como é que isto se chama é o menos não é gosto de fazer esta coisa com o computador desligado e tal mas olha enquanto ele está a ligar aliás agora adormeceu porque eu carreguei que eu fechei ele tem a opção de de chonar mas pronto o principal está feito a ideia era mesmo fazer fazer a substituição substituição do ecrã ah ele já já ali está o cursor e tudo ele está está a pensar para ver se entra no Windows maldinha espero que tenham gostado se se precisarem tiverem alguma dúvida coloquem aí nos comentários se gostaram também comentem aí sigam o canal deixem o deixem o vosso o vosso comentário o vosso like ou dislike se não gostarem façam como quiserem muito obrigado aí pelo vosso apoio e até à próxima fui e aí e aí Obrigado.